E aí, meus queridos, por que não me conhece? Eita, pega! Oxi! Do nada, velho, o reto tá aparecendo aqui. Tá fora. Vem, vem, vem! E aí, meus queridos, beleza, o que tá falando é Gêmeos, trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Olha os mapossauros ali. E no vídeo de hoje, estão mais uma vez na série do Godzilla, bebê. Vamos pegar ali. Olha ele ali, mano. Ai, ai, ai. Caraca, velho. Boa, mano. Ai, sai atrás de mim. Socorro. Ai, 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 tomou, tomou, tomou. Maldia, maldia, maldia. Caiu. Toma, seu feioso. Nossa, aquele mapossauros é terrível, mano. Muito rápido ele, muito ágil. Caraca. Vamos ver o que a gente acha aqui, mano. Nossa, meu Deus do céu, tá muito escuro ali. Uma névoa muito feia, tô com medo, vou correr dali. Vamos cair fora pra cá. Vamos nessa. Cadê? Eu quero ver o rio. Pode vir o mais forte que for que eu vou quebrar tudo. Não tem medo de nada não. Pode vir, pode vir. Que que é isso? Que que é aquilo ali. Que parece um bocado de... Leopardo, sei lá. Que que é isso? São que isso, mano. Ô, sai. Eita, pega. Vai, doida. Sai, doida. Sai, doida. Caraca, velho. Ai, socorro. Mamãe. Sai, 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 são onças, mano Sai fora, uma caiu, ou não, pessoal? Caiu, uma já era Caraca, velho Toma, toma Sai, sai Caraca, velho Ah, caiu, outra, outra caiu Toma, sóciosos, toma Que caçado nato, velho Você tá pensando aqui, pode ter mais 10, eu mato tudo Mais algum aqui Não, né, se tivesse eu quebrava também Bora ver se tech pega fogo Como é que pega fogo em tech? Esse ar que é meio, às vezes ele é meio louco Vem, acalha seu tech Caiu, tech, pega fogo Matilas, onça tudo, rapaz Aqui tem coragem Pensando que Desce lá pra baixo Também tu não tem como descer lá pra cima O que é aquilo ali? O que é isso aqui, velho? Eles furam Corre, vai, corre Corre Corre, vou correr atrás de você Corre, vou correr Corre, vai Corre Agora capota Deita 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 Agora ele deita Aí, tá cansado Então o que que tu tá correndo também, meu filho? Tá achando que eu tô indo Não sei porque tu é grande Tu é grande, mas não é 2, velho Tu é grande, mas não é 2 E você não quer Não vem me atacar não Não vem me atacar não Não vem não Uh, errou Seu bobão O fogo tá pagando Então não vale um pouquinho Ih, tá loucão Eu quero não me quebrar É, rapaz Agora você corre Vem cá, vem cá Seu furioso Você já era Vai cair, ó 3 2 1 Caiu Ih, dançou Uma carrinha assada No capricho Com meu superito É poder Minha radiação É o radiação Eita, mano Oxi, tá pensando Que é o que, rapaz Pra chegar assim Merdindo louco Pra chegar Merdindo louco Pega minha Caraca, vida Muita Boa, pode deitar Deita aí Que eu tô mandando Deita Deita E do Rio Pronto Carrinha com gostinho De radiação Tem nada melhor Olha Outro granul Daquele lá Que macaquinho, véi Vou botar Fim 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 que eu sabia fazer isso eu não sei fazer dias eu tô mal caraca é muito forte que eu tô um certo não cara que eu sou muito forte velho eu vou ficar muito orgulhosa de os bichos ali velho botar fogo em tudo é assim que na razão treta assim pode vir quem é que vai vir que é o próximo você corre vai correr agora deita deita no chão tudo bem corre também para pagar fogo corre eu morri do lado do irmão toma eita olha o bichão ali em cima mano e aí 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 eu vou jogar os tênis mano mais um é delicado vai 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 uuuh acabou eita mano ele ta jogando um bagulho na cara o que rapaz me derrame ó uuuh ó uuuh ele vai cair que ta queimando uuuh caiu acho que uuuh caiu que que isso aqui uuuh nossa mano uuuh e o inset morreu por queimado uuuuh treta com todo mundo treta com todo mundo toma eita pega treta louca treta louca toma o 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